E aí pessoal, beleza? Lavando mais um vídeo para vocês, dessa vez falando sobre a nova atualização que está acontecendo aí, que aconteceu no S100. Eu já tinha feito um vídeo antes sobre a atualização do DDTank Vietnamita. Como tem lá no meu canal, então vocês podem ver que algumas mudanças lá, que aconteceram lá, aconteceram aqui também. A primeira mudança foi feita logo quando você cria uma conta. Assim como no DDTank Vietnamita, eles agora te dão sugestões de niques, para aqueles que têm dificuldade de criar um apelido. Porém, apelidos simples demais, como Rafa, Paulo, Mila, entre outros. Nos eventos, agora há três novos eventos. Um deles é esse primeiro, jogadores com sete dias consecutivos jogando. O sistema enviará artefatos temporários, como o prêmio. Eu mesmo até pensei que eles iriam tirar as raras, pois você já sabe como o VR é. Mas fui pego de surpresa dessa vez. Também não sei se esse evento sempre ficará ativo, ou se na próxima semana eles podem tirar do ar. Vamos ver e esperar aí o que vai acontecer. Então, para quem não tem rara, é um evento bem legal. Nesse outro evento, chamado de Deus Guia, você vai upando e completando as missões, para poder obter recompensas por missões completadas a curto ou a longo prazo. Missões como, por exemplo, chegar ao nível 25, passar redemoinho difícil, avançar arma mais um no nível 55, ou mais. Existem várias missões diferentes para cada nível diferente, onde você pode obter recompensas assim que você completa a missão, ou quando você completa toda a missão inteira. Quando você completa a missão recruta inteira, missão cabo inteira ali, coronel, almirante, chefão. Então você vai completando, vai coletando essas missões. E no final de completar todas essas missões, daquele nível, você obtém mais recompensas. É um sistema diferente, é um sistema novo, assim como tem lá no Vietnã Mita também. E com os prêmios também interessantes, mais para quem completa a missão, chefão, deus, enfim. No evento modo diversão, é uma batalha arena divertida. É um modo desafio completamente novo. É disponível no inter-servidor, ou seja, dentro do mesmo servidor. Os jogadores a partir do nível 20 poderão participar. Você só obtém os pontos depois que terminar a batalha. Você vai ganhando os pontos e os prêmios serão enviados para o seu e-mail. Quem obtiver mais pontos, terá como um prêmio correspondente de acordo com a sua pontuação. Para quem é VIP, pode ir play vs play. E o custo são de 100 cupons. Acredito que a pontuação nesse modo será maior. Ele fala aqui também, onde você gastar 100 cupons, você terá 150 cupons. Então, talvez tenha um retorno de cupons nisso. Eu vou iniciar uma batalha aqui. Vocês podem ver que o life do personagem está muito maior. Está 32k de vida. A mudança no minimapa não aconteceu. O minimapa está a mesma coisa, como vocês podem ver. Esses itens que eles te dão aqui, você pode alterar eles. Então, você gasta esses itens e vai trocando eles de acordo com a sua necessidade. Então, tem vários itens interessantes, itens diferentes. Então, eu vou continuar a batalha, terminar a batalha, para vocês verem como é que funciona esse sistema novo de desafio. Então, eu vou continuar a batalha, para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou continuar a batalha. Então, eu vou continuar a batalha. Então, eu vou continuar a batalha. Depois que você completa a batalha, você vai fazendo a sua pontuação. Nesse momento, eu tenho só 28 pontos. Na mochila aconteceram algumas mudanças. Como vocês já podem ver, existem duas mudanças visíveis logo de cara. Uma dessas mudanças é na interface com a separação de mochila especializada para roupas. É uma espécie de guarda-roupa. Agora, você poderá ter todos os itens para roupa, face, cabelo. Tudo num lugar separado. Você pode personalizar até três conjuntos de imagens e guardar a imagem atual. Basta apenas usar os itens que desejar e apertar OK. E ao trocar a imagem, os atributos aprimorados da roupa anterior poderão ser transferidos. Então, você pode fazer três conjuntos de imagens para usar. Simplesmente, você vai lá na aba e troca a imagem que você deseja. Então, isso aqui ficou bem interessante, bem legal também. Para quem tinha dificuldades de ficar trocando de roupa toda hora de itens. Em figura, não sei se eles traduziram certo, né? Até porque eles têm esse costume, diga-se de passagem. Talvez fosse figura, mas eu não vou contestar. É uma espécie de ilustrações de roupas. É coleta de equipamentos e obtenção de conjunto de atributos. Você precisa ter a roupa correspondente para poder ativar cada imagem. É como se fosse ativação de potenciais. Se não me engano, duram sete dias os novos atributos. Eles não deram uma explicação plausível ainda. E a gente fica como um bobo tentando entender e explicar para vocês o que funciona isso. Mas, de acordo com o vietnamita, é basicamente isso. Você vai ativando as roupas. Quando você tem essas roupas, você ativa. E você terá um aumento nos atributos. O conjunto de roupas que você ativou. No shopping, aparentemente, não mudou nada. Com exceção do aumento do limite de compras no shopping por pessoa. Isso é bom para eles, claro. Comprei alguns e só vieram um colar de recuperação. Não sei se vem outra coisa nesses baús. Existe agora uma área de desconto. Comprar VIP na renovação. Renovação com páginas de desconto. E só. No shopping não tem outras mudanças visíveis. Eles poderiam dar um desconto nos itens, já que cobram tão caro para a gente. Mas, enfim, é isso. Eles não mudaram muita coisa na parte do shopping. Em sistema de prática, eles não mudaram também. Nem no álbum. Nem nos potenciais. Nas pérolas também. Estão a mesma coisa. Com um diferencial só de algumas alterações na interface mesmo. No design. Mas, basicamente, está a mesma coisa. Sem alteração. No ferreiro, eles também não mudaram. Agora, tem, assim como no vietnamita, esses veis. Nos itens que você está usando no momento. Então, você não fica perdido agora. Você sabe qual item está usando, qual deve o pá e tal. Então, agora ficou mais visível para vocês. Há também agora uma nova instância, né? Loucura da Copa do Mundo. Uma instância nova, onde você pode iniciar a instância com ingresso. Cada ingresso custa cupons. Então, você pode ir do nível normal, difícil e avançado. Esses ingressos podem ser adquiridos no shopping. Só ir na área de sugestão e os ingressos estarão lá. Então, vocês podem comprar e fazer a instância. Não sei quais são os prêmios dessa instância ainda. A partir do leilão também, como no vietnamita, eles mudaram só algumas coisas. Cada item que você coloca agora, você pode mandar um alto-falante. Então, não necessita você dizer que está vendendo um item. É só colocar o item. Marcar a opção do alto-falante. Leiloar e o alto-falante é mandado automaticamente. A partir de divórcio, agora o preço de separação está mais barato. R$ 999,00 cupons. Então, eles abaixaram o preço aí. Justamente para vocês poderem divorciar e casar agora, né? Várias vezes. Claro. Aumento de novo o tipo de colheita. Eu entrei aqui na fazenda, mas não vi essa alteração ainda. Para quem retorna, pessoal que ficou offline aí por muito tempo e retorna, né? Sendo o level 35, mais ou menos, vocês terão pontos e podem trocar esses pontos. Então, é uma espécie de incentivo para quem estava fora do jogo e quer retornar a jogar. Apesar também dos prêmios não selar essas coisas, mas enfim. Restrições ao cancelar para sair agora com o limite exigido de dois minutos, né? Eles tiraram esse limite. Antigamente você tinha que esperar dois minutos para poder sair da batalha. Agora não precisa mais. Se eu clicar em sair, você já sai da batalha. E é isso. As alterações visíveis, né? Que eu pude notar foram essas. Não vi outras diferentes. Não sei se vem algo novo depois ou se eles vão corrigir alguma coisa. Mas alterações foram essas. Eu quero agradecer o Rafael, o Silva, né? Que me emprestou a conta. O Facebook do S100. Enfim, o vídeo é esse aí, pessoal. Até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau.